Se você está vindo aqui na Polônia, tens a opção de escolher Politécnica ou uma outra escola, seja ela qual for. Escolha embora outra escola. Olá pessoal, sou eu novamente com a mesma t-shirt e o mesmo chapéu que eu falei no vídeo passado. Então é isso. Às vezes você está aqui assistindo esse vídeo e ainda não assististe o passado. Então, eu estou de chapéu porque as minhas tranças estão muito horríveis, o meu cabelo está horrível. Estou com essa t-shirt aqui porque aqui na Polônia já está a começar a fazer frio. Então, eu coloquei essa roupa e não vou tirar. Vou gravando sequências de vídeos, respondendo algumas perguntas. E nesse vídeo aqui eu vou responder a duas perguntas relacionadas com a universidade. Então, eu sei que é um assunto bem chato porque estudar não é nada fácil. Estudar não é nada fácil. na língua dos outros, então pior. Então, eu vou ler a primeira pergunta. Nesse vídeo eu vou responder duas. Preciso de ver aqui na cábula qual é a pergunta. Deixa eu ver. Como são as cargas horárias dos estudos na Polônia? Como é que funciona aqui na Polônia? Primeiro, você tem que fazer a escola de língua, né? Se você tiver em uma escola de língua, a escola de língua onde eu estudei pelo menos, mas também em algumas outras cidades como Ud, Vrôtsuávi, Varsóvia, acho que também é assim. Não conheci ninguém. Quer dizer, não perguntei a ninguém que estuda em Varsóvia sobre a carga horária deles no curso de língua, mas com certeza é a mesma rotina que daqui de Cracóvia, Ud e Vrôtsuávi. Então, essas são as cidades mais populosas, se assim posso dizer. É onde tem mais estudantes, né? É onde tem mais estudantes. Então, vamos. Como é que funciona aqui? A carga horária de estudo aqui na Polônia, como é que é? Vamos começar na escola de língua. Na escola de língua, eu começava aulas às 8 horas, às vezes 8 horas e 30, e por vezes ia até 18, 19 horas. Tinha um mini intervalo de almoço que era mais ou menos uma hora, uma hora e meia, às vezes duas horas, dependendo do dia, das 12 às 14 ou das 12 às 13 horas e 30, para você ter o almoço. Mas, entre as aulas, tinha um intervalo de apenas 15 minutos, no máximo 15, 20 minutos, no máximo. Então, nós tínhamos as aulas a partir das 8 até as 19 horas. E na escola de língua, nós não tínhamos apenas língua. Nós tínhamos as aulas de língua já e tínhamos aulas referentes aos nossos cursos. Por exemplo, eu que fiz na licenciatura engenharia. Então, quem fez o curso de engenharia na escola de língua, além de aprender o idioma, também tinha que aprender física, tinha que aprender matemática, tinha que aprender química. Eu tive essas três disciplinas, além da disciplina de língua polonesa. É nesse sentido, nós praticamente passávamos o dia na escola. É isso. Era um curso intensivo, então, era mesmo passar o dia na escola. Agora, na universidade, funciona exatamente da mesma forma, só que aí você já não tem aula de polonês, né? Porque é suposto, é suposto você saber já o polonês, só que na escola de língua, não é essas coisinhas aí que ensinam. Na escola de língua, praticamente, você sai da escola de língua mais confuso do que entraste. Ali só ensinam como você ir para a loja, comprar um pãozinho, beber uma gasosa, como você ir no hospital, falar que está te doendo a onda, está te doendo a cabeça, está te doendo a barriga. Ensinavam praticamente isso. Então, linguagens técnicas não tinha muito, tá vendo? Algumas coisas falávamos nas disciplinas de química, física, matemática nem tanto, eram só números, né? E a matemática nem tanto, mas não eram palavras técnicas. Então, se você está a pensar aqui, vais vir aqui, vais fazer o curso de língua, vais ficar feira já para ir na universidade, não se engana, não vai acontecer isso. Essa língua também é difícil e também não sei se tem mesmo algum idioma que você sai logo da escola de língua, vai já na universidade sabendo. É mentira também. Eu também não acredito em nada disso. Quem me falar isso, eu não vou acreditar já. Fiquem já sabendo. Eu acho que é mentira. Mas, é assim, na universidade, as aulas são divididas em quatro. Quatro, né? E há quatro. Nós temos aula teórica, que nós chamamos de VQAD. Temos a aula prática, que nós chamamos de TIFCHENIA. Temos laboratório e temos projeto. Eu tive essas quatro disciplinas assim divididas. Ou seja, se você tiver física, vamos dividir a física. Se você tiver física, então você vai ter física, apenas só teoria, vai ter física, apenas só exercícios, vai ter física, apenas só laboratório e vai ter física, apenas projeto. Então, nesses quatro, pode-se dar o caso de você ter quatro professores diferentes para uma única disciplina. Ou seja, essa é a tua física. Você vai ter quatro professores diferentes. Tem vezes que você calha com o mesmo prof que vai te dar VQAD, que é teoria, vai te dar também a prática, que é a TIFCHENIA. Mas no laboratório e no projeto podem ser outros. Na maioria das vezes, nunca é o mesmo professor que dá os quatro. Está vendo? As quatro subdivisões da disciplina, na maioria das vezes, não é isso que acontece. Então, como cada disciplina é dividida às vezes em quatro, em três, porque tem disciplinas que não têm laboratório, tem disciplinas que não têm projeto, então fica dividido apenas em três. Mas o máximo de divisão são quatro. e por isso, nós ficamos também a maioria, a maior parte do tempo na escola, na universidade. Praticamente, era a mesma carga horária que no curso de língua. Nós entrávamos às oito, tem outros que entravam às sete da arquitetura, entravam às sete horas, tipo, estão aí já capinando, acordam bem cedo, tipo carpinteiro, tipo, estão aí preparados, caterrante de coisa, de CMA, é mesmo esses aqui que faziam arquitetura, os que estudam na Politécnica, Politécnica começa às sete horas. Então, se você está vendo aqui na Polônia, tens a opção de escolher Politécnica ou uma outra escola, seja ela qual for, escolha embora outra escola, porque Politécnica, alguns cursos começam às sete horas. Então, até você sair da tua casa, chegar na aula, imagina só que horas você tem que acordar, você vai ter que acordar às cinco, se preparar, chegar na escola, chegar antes do prof, sete horas na escola. São duas horas antes que você tem que levantar, então cinco horas isso aqui está demais, já não basta eu estudar, ainda vou ter que acordar mais assim bem cedo, tipo, sou escravo. E, então, a carga horária aqui na Polônia é muito pesada. Nós, nós temos as aulas a partir da manhã até mesmo à noite, algumas, eu tenho, tinha aulas que eu terminava em 21 horas, mas, claro, tinha sempre aqueles mini intervalos e tinha o intervalo maior para o almoço, como sempre. E, mas, tinha dias que eu saía um pouquinho cedo, nas sextas-feiras, a maioria das vezes, saía um pouco cedo, mas, era complicado sair cedo. E, por isso, que, se você vem aqui para a Polônia, se prepare, porque não é fácil. Esses gajos aqui estudam, um bué já, um bué já, tipo, está a formar Einstein nas universidades, ele estuda um bué, fica um bué de tempo na escola. Então, é isso, a carga horária aqui é pesada. Acho que é porque as disciplinas são separadas, assim, quatro em três. Então, às vezes, você já teve física hoje, hoje de manhã, mas, de tarde, vai ter novamente física. Por quê? Porque você, de manhã, tivesse apenas teoria, então, de tarde, pode ser laboratório, pode ser projeto, ou pode ser tifchenia que é prática, ou seja, só exercício. Então, é assim, em Angola, embora, era um profe que dava a física dele sozinho, pegava a bagagem dele sozinho, dava exercício, dava teoria, não tinha já laboratório, eu nunca fiz já laboratório, não tinha já laboratório. Projeto também dava ele sozinho, então, uma disciplina era só um profe, aqui não. E, o mais complicado aqui, além das divisões das disciplinas, o mais complicado é, se você quiser fechar essa cadeira de física, você tem que passar, ou tem que tirar nota positiva nos quatro professores, ou seja, você tem que tirar positiva em V4, que é a teoria, tem que tirar positiva em Tifchenia, que é a prática, tem que tirar positiva no laboratório, e eu tenho que tirar positiva no projeto. Se você tirou positiva em três, mas ficou essa uma aqui, você não vai fechar essa cadeira de física, deixa essa cadeira de física, até no próximo, no próximo ano, quando você for fazer esta uma que te sobrou, tirar positiva nessa uma, só assim que você fecha a disciplina. eu acho que eu acho que o vídeo ficou longo, eu queria responder duas questões nesse vídeo, mas acho que eu só vou responder mesmo essa uma, já são dez minutos, então, está longo, vou responder a próxima pergunta no outro vídeo novamente, então fiquem bem, fiquem ligados, eu vou responder a outra pergunta que mais frequente foi feita, porra, estou esquecendo de falar português, já nem sei se fala mesmo assim, mas pronto, acho que vocês entenderam, então vou falar na, vou, meu Deus, vou explicar no próximo vídeo, fiquem bem, fiquem ligados, até o próximo vídeo, tchau!